E aí pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui de Pokémon Unite, sim, eu tô jogando essa maravilha de jogo, tá muito gostosinho esse jogo, então eu resolvi aqui gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez testando essa belezinha aqui que eu consegui agora, que é o Talonflame. Esse aqui que é um Pokémon do tipo Voador e Fogo, da região de Kalos. Cara, ele é um Pokémon muito legal e eu quero aqui testar ele com vocês em primeira mão. Eu acho que eu vou... Vamos mandar uma Ranked logo? Caraca, o que eu falei? Vamos mandar logo uma Ranked logo de cara, véi. Vamos, vai, vamos. Na moralzinha, vamos. Vamos lá, espero saber fazer algo bonito aqui, tá ligado? Já pegar esse bichinho aqui. Fica a dica aqui pra vocês, ó, eu ainda pretendo fazer um vídeo dando umas dicas no jogo, mas se a gente dar uma olhada aqui em Map Trap, a gente consegue ver que o nosso bicho, ele é recomendado pra Jungle, né, pra Central Area. É legal, mas, enfim, já tem um zero a hora no meu time, então acabou que eu vou deixar ele na... Ele na área Central e eu vou auxiliar em uma das lanes. Cara, olha o time deles, mano, tem Greninja, velho. O Greninja é um bicho muito forte. Mas vamos lá, começou. Vai sobrar pra mim e pra onde, cara? Eu vou pra baixo com o Snorlax. Deixa eu aprender o Acrobatics. Deixa eu ver se é bom. É bom pra caramba, é legal, é legal. Ele voa em cima do bicho. Calma, Lex, calma. Oh, deixa esse bicho pra mim. Acrobatics! Meu Deus, ele tá roubando todas as kills, filha da mãe. Teu bosta. Peguei. Eu tô xingando o meu próprio time, tá ligado? Pack. Pack, pelo que parece, voa em cima dos bichos também. Olha ali, ó. Ó, um erro de principiante, aquele Snorlax ali. Ele já tá voando pra cima dos moleque, velho. Tem três aqui, ó. O Snorlax morreu. Ah, eu não vou deixar eles marcar ponto, velho. É, velho. É embaçado, tá ligado? Eu tentei ficar dando dano neles ali, só pra eles não marcar ponto. E olha isso daqui, cara. Tem um Charmander parado ali no bagulho. Vai começar as palhaçadas. Tô vindo aqui pra testar o Flattening, na moralzinha. Cara, tá todo mundo aqui, velho. Não, não tem muito o que eu fazer aqui. O negócio é ficar só empurrando aqui. Tem muito moleque aqui embaixo. Calma, Lax. Calma, não afoba não. Pelo que parece, esse Snorlax, ele não manja muito. Ele já chegou morrendo logo no começo. Aê, parece que o Charmander acordou. Então é hora de levar esses bichos. Por enquanto eu suar. Pronto, levei um. Ó, opa. Vamos aprender a Aerial Ace. Eu acho que as skills voadora vão ser um pouquinho melhor. Vocês não vão marcar aqui, velho? Mais do que já marcaram, tá ligado? Eles tão ali no matinho. Eles vão pegar o Mander, ó. Ô, Charmander, pelo amor de Deus. Eu acho que esse Charmander nem voltou. Cipá deve ser um bot isso aí, velho. Que tá comandando ele. Caramba, não era pra ter pegado o target no Ivysauro, velho. Era pra ficar no bicho ali, no Ronaldinho. Ao menos a linha lá de cima tá... Tipo, os moleques tão jogando um pouquinho melhor. Olha que otário. Tá bom, mano. Mas eles marcaram, ó. Ô, Snorlax, pelo amor de Deus, velho. O cara tá dormindo? Relaxa, relaxa, Veno. Chegou a tua hora, filho. Você também. Caraca, ele quase me matou. Deixa eu dar uma farmada, porque tá feia a situação, cara. Aerial Ace melhorado. De boa. Uê! Toma. Toma. Beleza, foi. Ai, ai, ai. Filha da mãe, ele lutou. Metei logo um Fly brabo aqui. Caraca, eu lutei no Zap dos velhos. Não era pra isso acontecer. A minha ideia não era ter lutado nos Zap dos, né? Mas ok. Ai, mata o pequenininho. Filha da mãe. Caramba. E acredite ou não, a gente ganhou. Cara, tipo, essa partida tava muito derrota, tá ligado? O meu time, tipo, ele tava jogando mal. Ao menos o da lane de baixo. O conselho que eu dou pra vocês é sempre deixar essa janela aqui aberta. Depois que você escolher o seu personagem. Pra você saber quem vai pra onde, tá ligado? Tá. Vou aprender primeiro Acrobatics. Porque, claramente, é a melhor skill pra começar. Cara, é muito bonitinho, né? Esse Flatlin. Eu nunca gravo o nome da segunda evolução dele. Ô, sério, Scorbunny. Pelo amor de Deus, véi. Vai lá pra tua lane. Deixa os bagulho aqui comigo. Não sei se ele tava querendo matar. Mas se ele só bateu pra ajudar a matar mais rápido, valeu. O mapa tá ao contrário, parece. Porque esse Buffalo aqui, ele sempre ficava lá embaixo. E o Ludicola ali em cima. Mas, enfim. Ó os moleque ali já. Calma aí, galera. Calma aí que eu já subo. Cara, eu vou aprender Flamme Charge dessa vez. Só pra gente testar. Aí, ó. Tô na segunda evolução. Ih, tem três moleque lá embaixo. Cara, pra quê, véi? Que pressa é essa? Os caras têm muita pressa pra ficar matando os outros. Ah lá, ó. O Froak acabou de rodar ali em cima. Os caras têm muita pressa, velho. Eu gostei. Eu gostei desse Flamme Charge, viu? Tamo jogando mais na moralzinha aqui agora. Ao menos o começo. Olha que da hora esse aqui. Olha aquilo. Pra quê? Pra quê que o Froak tá fazendo isso? Eu tenho... Agora eu tenho que ficar aqui me matando pra não deixar ele morrer. Ah, véi. Eu vou morrer nisso aqui, ó. Ai, não vai rolar, não vai rolar. Caraca, boa slope. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Droga, não deu pra fugir. Velho, eu... O Froak ainda tava ali. Pelo amor de Deus, velho. O que que esse cara tá fazendo? O bicho sem vida foi querer subir em cima do Raulter? Na moral, a gente começa a jogar esses jogos aqui pra relaxar, acaba ficando mais estressado. Eu não vou aprender Brave Birds. Brave Birds. Meu Deus. O... Para, véi. Os caras são... Não, o pior é que, ó... Olha a bosta que eu tô tendo que fazer, tá ligado? Pra impedir que os moleque morra. Ao menos já... Ao menos já pegamos a última evolução. Olha isso, o bicho ainda tá level 4, velho. Vai farmar, meu filho. Tô de olho, hein, Raulter? Tô de olho nessa sacanagem aí. Ai! Caramba, tinha um Cinerace no meio do mato, velho. Devia ter imaginado. Ô, Derek, volta. O Derek, ele vai se matar de novo, quer ver? Olha lá, quer ver, ó? Não, mas aí... Aí tudo bem. Olha que louco isso aqui, o Derek. Tem gente nesse mato aqui, ó. Ih, não tinha, não. Foi trollado. Nesse mato tem. Os moleque tão muito no mate. Filha da mãe, ele deu um TP. Droga! Quase deu pra matar aquele Ganger. Ah, cara. O tenso é eu ter que ficar me matando pra poder deixar os caras vivos, velho. Aprendi a ult. Beleza. Eu só tenho que manjar um pouquinho mais de como usar essa ult, tá ligado? Toma, filhão. Caraca, pior que eu empurrei os dois. Que bosta. Matei um, matei um. Droga! Tentei levar o Zard, mas não deu. Ó, era isso que eu tava falando. Pô, os moleques quer desistir, velho. Não vai desistir. Aí, a partida mal começou. Os moleques já tão querendo que tá. Deixa eu dar um auxílio lá na linha de baixo, porque eles tão apanhando feio lá. Que nem aquela ult que eu mandei ali, ela foi certinha. Por que que foi certinha? Porque eu empurrei os caras pro meu território pra deixar eles lentos lá, tá ligado? Tá ligado? Com o Greninja. Menos, vai. Menos, campeão. Vai esconder no mato ele, né? Ai, bosta! Opa! Pai tá indo embora, hein? Deu, deu, deu. Calma, Gengar. Calma, filha. Droga! Pronto, o Gengar foi. Beleza. Foi também, tá de boa. Toma, vacilão. Tá de boa, tá de boa. Véi, fica um... um Otávio toda hora fica colocando pra desistir. Cara, a gente tem que logo marcar esses pontos aqui. Não me mata não, meu senhor. Tá louco? Droga! A gente até tem chance de fazer um estrago se a gente levar... Aí, rodou. Se a gente levar os Zapdos, cara. Deixa eu tentar ir na surdina ali e marcar uns pontos. Droga. Tentou o Otávio, né, vacilão? Ai... Aí, foi. Morreu. Droga, velho! Eu ia marcar muito ponto! A defesa desses caras tão muito boa, cara. Tipo, eles tão jogando bem, tá ligado? Tão bem mesmo. Tá dando um trabalho do caramba marcar. Ai, ai, ai! Os Ardjotou! Ah, não, velho! Os moleques desistiram. É, na real, faz sentido desistir, tá ligado? Na partida que eu jogo mal, meu time ganha. Na partida que eu jogo bem, meu time perde. Vai entender! Mas é isso aí. Ao menos serviu pra gente testar aqui o nosso Talonflame. Eu achei um Pokémon do caramba, tá? Principalmente por causa do Fly. Vamos abrir aqui essa loot box? Vem. Vem, skin do Talonflame. Vem, ia ser louco. Moedinha, tá bom. Moedinha é bom, moedinha é bom. É difícil dropar moedinha, cara. Mas é isso aí. Essa foi a gameplay aqui do Talonflame. Jogando mal e ganhando. Jogando bem e perdendo. É isso aí. Dá o like aí no vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva. É nóis. Valeu, falouz e foi.